Aí chegamos, Helen, o Sr. Jacó já está acomodado, o patrão está aí, a Japinha, a Japinha, a Japinha que fofa, a Japinha que fofa, a Japinha, a Japinha, estamos em Juvenilha, realizamos o desejo do meu pai, o pastor Jaconias, já está aqui ó, todo mundo já está aqui ó. Ok, depois nós falamos mais, Tiao, que é a frente da casa, a frente da casa, o carro do Claudeci ali, o carro que nós viemos, aqui tem uma loja de material de rações, a rua, é um areião, tem um campo ali ó, à direita tem um campo. Aqui sempre sol, muito sol, muito quente, aí a rua de areião, mas as principais ali está tudo asfaltado, está tudo de pedra, está muito bonito. A cidade melhorou muito desde quando o pai veio para cá até hoje. Aqui ó, é a escada, essa escada aqui vai lá para cima, em frente a escada, está a porta que entra para casa, aqui a sala, uma sala. Aqui o corredor que vai entrar para casa, vou virar de costa aqui ó, vou filmar a sala de perito ó, a sala, a sala, a porta de saída, estou dando uma volta de 360 graus aqui. Aqui entra aqui ó, à direita tem um quarto, em frente é a cozinha, ali é um banheiro, aqui é um quarto, deixa eu acender a luz aqui, está escuro. Aqui é um barulho, aqui é um barulho, aqui é um barulho, é um barulho, aqui é um barulho, é um barulho, é um barulho que tem uma volta de disposição. Aqui é o quarto de pai Tem uma cama Tem uma cama extra Onde o Lucas dorme Tem um banheiro O pai está deitado Aqui é o banheiro É o banheiro de pai Onde está uma bandeira Uma suíte A chacolinha está deitada A chacolinha está deitada Aí entrando aqui assim Aqui é a cozinha A cozinha O pessoal está aqui bater papo Já estamos Todos assim como sempre no telefone Aqui a cozinha aqui Aqui é o quarto do casal Para saber a luz que fez tudo Aqui é o berço da bebê O quarto do casal Aqui é a cozinha A cozinha Aqui o quintal Aqui a avenida Uma das avenidas principais Aqui a avenida Aqui de juvenilha Uma das avenidas principais Toda arborizada Plantada Bonito Juvenilha Norte de Minas A avenida Estamos aqui na praça A prefeitura A direita O prédio da prefeitura Ali é um comércio Tradicional Antigo Antigo na cidade Aqui é outra praça Também no centro De juvenilha A praça aqui também É a praça mais movimentada A praça mais movimentada Principalmente nos finais de semana A noite A direita ali o poço de resulina Tem outro na entrada Ali a avenida Outra avenida A avenida A avenida central A avenida central A prefeitura Até a praça Aqui é o mercado municipal Mercado municipal Agora o movimento está fraco O pessoal já foi embora São quase meio dia Normalmente o mercado funciona bem cedinho Sete horas da manhã Então já não vai encontrar mais muito produto Aqui agora Esse horário não Os comerciantes já foram embora É rapadura Rapadura Só tem rapadura aqui hoje Rapadura Tapioca Farinha O movimento já acabou Normalmente o pessoal chega aqui é cedo Com seus produtos Outra avenida Muitas avenidas aqui largas E aí E aí E aí E aí Música Aqui é o Parque Bosque de Juvenilha, Parque Bosque de Juvenilha, Parque. Aqui nós temos uma arena onde se realizam shows e ao fundo um ginásio coberto para eventos e jogos de futebol de salão e outros. É um parque muito bonito, com essa arena, esse ginásio, dois quiosques, as margens do rio Carinhanha. As margens do rio Carinhanha, um rio caudaloso, muita água, recebe pescadores de todo o Brasil, aqui na região. Então, aqui, nós estamos aqui no norte de Minas, na divisa com a Bahia. Aqui, a poucos quilômetros aqui, está a divisa da Bahia, a fronteira. Aí um belo rio. Muito bonito esse rio. Vamos ver um pouco desse rio? Vamos lá, então. Aqui, as margens desse rio, tem as tradicionais lavadeiras. Mulheres da região que usam o rio para lavar roupa à moda antiga. Vamos presenciar aqui agora. Pescador. Refrescar. Muito bonito o rio. As lavadeiras tradicionais da região. Você pega um rio que pode passar de cara. Sem problema. Aqui. É uma tradição, aqui na nossa região, as lavadeiras à moda antiga, usando o volume de água que nós temos no rio. Uma água limpa, muito boa. E é muito comum isso aqui. Elas aproveitam, né? A água para poder lavar suas roupas. Até eu já fiz isso. Muito bonito. Olha só. A extensão desse rio. É o rio Carinhanha. Aqui nós recebemos gente de toda a região do Brasil. Tchau. E aí, tem. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.